Boa noite, são 6 horas e 30 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Integrantes do Movimento Sem Terra ocupam o central do atendimento da CEMIG. Eleições 2014. Eduardo Campos e Marina Silva visitaram Juiz de Fora neste final de semana. Atletas se preparam para mais uma edição da tradicional Corrida da Fogueira. Polícia Civil apreende drogas e carros roubados no final de semana. As ações aconteceram na madrugada de sábado, quando a delegacia especializada em repressão a roubos e antidrogas apreendeu 25 quilos de maconha na BR-267. É agora no Jornal da TVR. Um ano depois das manifestações que movimentaram o país, os jovens entre 16 e 18 anos estão pouco interessados nas eleições presidenciais de outubro. O tráfico de drogas continua a causar vítimas em Juiz de Fora. Na manhã de hoje, um homem de 26 anos levou um tiro na barriga no bairro Linhares. Está preso o soldado que disparou o fuzil dentro da 4ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, matando um militar na última sexta-feira. A polícia militar prendeu um homem de 29 anos na noite de ontem no bairro Lavo Costa. Moradores do bairro Adolfo Virec, na Cidade Alta, pedem um novo acesso para o local. A única rua de entrada e saída de veículos é estreita e alvo de constantes acidentes. O Tribunal Regional Eleitoral em Juiz de Fora já começou a convocar os mesários e auxiliares de serviços eleitorais para as eleições de outubro. O duelo entre Tupi e Duque de Caxias no último sábado terminou em 1 a 1 pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Carijó abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo com o gol de Marcelinho, mas no fim dos acréscimos o Duque de Caxias empatou o jogo, aos 47 minutos. No próximo final de semana, o Tupi enfrenta o Guarani em Muriaé. Vamos nos gramados para as estradas de terra. No próximo final de semana acontece a 25ª edição do Rally Beach Park Offer Road. Pilotos e navegadores da cidade e de todo o Brasil já estão se preparando para levar a melhor nessa competição. No final de semana, acontece mais uma edição do Arraiá da Cidade na Praça Antônio Carlos. E para falar sobre o evento, eu converso agora com o superintendente da Funalfa, Toninho Dutra. Toninho, boa noite e seja bem-vindo aqui ao Jornal do TVE. Já são 17 anos de festa e já se tornou, com certeza, uma atração do calendário cultural de Juiz de Fora. O Jornal do TVE termina aqui. Na próxima semana a gente volta com mais notícias para você. Assista agora ao Jornal Minas. Boa noite e obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. O Jornal do TVE.